Fala gatos voadores, boa noite, nós estamos aqui na Arena Fraga Maia mais uma vez para bater um babinha com os caras daquele torneio lá que a gente jogou que eu não pude completar porque eu não moro em Feira de Santana, eu moro em Tucano, então não deu para vir. Vou botar aqui a câmera, acho que vocês conseguem me ver daí, né? Eu estou acostumado que já coloco a câmera direitinho aí, né? Só vou levantar um pouquinho aqui, acho que é o suficiente. Muita gente me pergunta como é que eu coloco as câmeras dentro do Gol e como é que eu encontro esse ângulo. É esse ângulo aí, já coloco já sabendo. Aqui precisa de um ajuste. Vou baixar aqui um pouquinho, ó. NGA Soccer Murales, a luva mais completa do mercado. Já pediu a sua? Rapaz, a luva é top, viu? Tem até proteções nos cinco dedos. São vinte e duas horas. Rapaz, esse aqui eu botei o ultra grip, tá top. Essa bola é ruim, é muito ruim, cara. Essa bola dá pênalti para a sua site. Cuidado nesse meu contrapé. Não vi a bola. Não vi. Não vi. As coisas são vinte e duas. Aí, cara. Aí vai sair, cara aqui um pouco. Pelo menos de umaесьada por aí. Assim... O clima está esquentando aqui, o cara foi dar uma bicicleta ali A bola não chegou a ele porque o zagueiro tocou com a cabeça e tropeçou no cara que estava dando a bicicleta que caiu no chão Aí depois o cara que estava dando a cabeça pisou no peito dele, pediu amarelo, não deu, o outro ficou reclamando e tomou azul Tem um moleque do tempo Vai, vai, vai Ah, Luiz Meu Deus, Luiz Caralho 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 Vamos lá, vamos lá é culpa minha, foi mal, foi mal eu com a coceira na barriga, será que é o dinheiro que vai entrar? era melhor ter ido assistir o filme do Pelé e aí 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 e aí